Eu vejo, eu vejo uma juventude, eu dou risada porque, que é que vocês podem fazer? Ao mesmo tempo, pode tudo, porque é o futuro, ao mesmo tempo, eu fico olhando, há um pesadume maior para vocês do que o pesadume que havia na minha época de jovem, o peso das autoridades, o peso das ideias conservadoras, é muito grande, o inimigo de vocês é muito maior do que o nosso, o nosso era imbecis, imagina você uma cambada de milicos mandando, está na cara que eles vão se estrepar. Hoje não, hoje existe uma pretensão de sabedoria fantástica, na mão de burocratas, que perpetuam um estado de coisas, para assim, mas como é que nós vamos vazar por aí? E outra, a coisa vem, de 4 em 4 anos a gente volta, é preciso manter, sim, claro, mas é pouco, é pouco, para enxurrada de problemas, é muito pouco, vocês precisam se encontrar mais, eu acho, tem mais presença, nos lugares em que se decide, não é? Se decide muita coisa a respeito de vocês, por exemplo, vou dar um exemplozinho irrisório, daqui a um tempinho, vocês serão submetidos a escala de apreciação dos trabalhos de vocês. eu digo, se vocês forem virarem professores, cientistas, e o que for, vocês vão ser julgados do ponto de vista de uma produtividade avaliada quantitativamente. vocês vão ser julgados cada vez com mais fervor da parte daqueles que controlam a pirâmide social de entrada e saída de gente, nas repartições, nos lugares, laboratórios e tudo mais. Então, eu acho que é preciso participar de uma luta que ainda é muito pequena da revisão de critérios quantitativos de avaliação, que vai, critérios que vão e que são já dominantes em vários setores. Veja, qualidade é uma coisa, avaliação da qualidade por redução quantitativa é outra coisa.